Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu vim aqui para falar para vocês como descobrir o seu orixá. Roda a vinheta! Bom, vamos lá então. Bom, eu vou contar para vocês mais ou menos como foi para mim descobrir o orixá e como eu descobri realmente como as outras casas trabalham, como que deveria ser. Vou contar um pouquinho para vocês. Então, assim, eu trabalho na Umbanda há 15 anos. Hoje eu sou sacerdotisa de Umbanda. No terreiro que eu iniciei o meu trabalho, quando eu entrei para ser médio de desenvolvimento, eu fiz todos os rituais necessários. O terreiro trabalha com a Umbanda tradicional. E segundo a Umbanda tradicional, de acordo com o que eu aprendi, tá? Foi... meu orixá, ele foi descoberto, ele foi mostrado para mim através do dirigente da casa. A entidade responsável pelos trabalhos da casa foi quem me chamou e falou, ó, seu orixá é esse e esse. E ela que me passou e desde então eu sempre cultuei esse orixá. Eu passei por uma outra casa e realmente foi feito da mesma forma, tá? Eu também trabalhava com a Umbanda tradicional. Permaneci nessas casas mais ou menos em torno de 10 anos. É, 10 anos. Depois eu mudei de casa, mudei de terreiro e fui para um terreiro de Umbanda Omblé. No terreiro de Umbanda Omblé, para mim, foi diferente. Esse conhecimento sobre o meu orixá. Como funcionou? Eu aprendi a observar o orixá através do Ubi, do jogo de Ubi. Antigamente era muito utilizado o jogo de Ubi. Ubi é uma semente, tá? E essa semente, ela tem uma repartição que já vem nela. São quatro pedaços. Quando você vai jogar esse Ubi, esse jogo é feito por um sacerdote, ao qual compreende o que está no jogo. Então, por exemplo, se o sacerdote falasse assim, Carol, você é filha de Emanjá. Ele vai, abre o Ubi, fala com o Ubi, conversa com o Ubi, perguntando, pedindo licença aos responsáveis, orixás, falando o meu nome completo, minha data de nascimento. E pergunta para o Ubi se sou filha de Emanjá. Dependendo da caída que dá e subir, normalmente são virados totalmente, os quatro lados virados para cima, significa sim. Quatro para baixo significa não. Então, foi dessa forma que eu fui, que eu descobri meu orixá na segunda vez, na segunda casa. E nessa mesma casa, eu fui iniciada com o culto, com o Taifá. E nessa mesma casa, eu também aprendi sobre o jogo de búzios. O babá da casa trabalhava tanto com o Ubi quanto o jogo de búzios, e ele também olhou no jogo de búzios. A mesma confirmação que saiu no Ubi, para mim, saiu no jogo de búzios. Então, quando eu fui fazer a minha consagração de sacerdotisa, também foi confirmada pela terceira vez no jogo de búzios, para ter certeza do orixá para qual eu deveria ser iniciada. Deveria ser consagrada como sacerdotisa. Então, são essas formas que eu conheço para você descobrir. Já conheci a casa onde o dirigente fala qual é o seu orixá. Casas que você joga o Ubi para confirmar o orixá da pessoa. E também através do jogo de búzios. Hoje, eu, como sacerdotisa, eu sempre utilizo o jogo de búzios. Por quê? Porque a questão da incorporação é muito particular. Dificilmente você vai encontrar um médium que seja totalmente inconsciente. e que não passe na frente da entidade para poder falar qual é o orixá. E, às vezes, a gente olha para a pessoa e acha que a pessoa é de Oxum. Ah, a pessoa é de Oxum. Não é assim que funciona. Funciona da forma que o orixá rege a sua coroa. Então, eu confio totalmente no Ubi e no jogo de búzios. E é assim que eu indico para você. Quando você for tentar conhecer o seu orixá regente, o orixá que cuida da sua coroa, a minha indicação é que você procure realmente um sacerdote, caso você não tenha um sacerdote, caso você não participe de nenhum terreiro, que você procure um sacerdote que faça, que trabalhe com o oráculo de búzios, com o jogo de fá, para que ele possa mostrar para você realmente qual é a caída e qual é o orixá que está respondendo através do jogo, que é o responsável pela sua coroa. Eu sinto mais confiança no jogo do que na questão da entidade, por muitos motivos. Não que o orixá que me deram naquele momento era um orixá errado, mas, para mim, a minha segurança, a minha tranquilidade de ter certeza de que aquele orixá realmente respondeu é no jogo de búzios. Então, minha indicação para você que quer conhecer o seu orixá, procure um sacerdote que jogue búzios, que seja por indicação, que você conheça ou que você já frequentou o terreiro de sacerdote ou sacerdotisa, mas procure que você vai se sentir mais tranquilo e mais confiante daquilo que você está buscando. E essa é a minha indicação de hoje. Gratidão, axé. Curta, compartilhe a nossa parte e se inscreva no nosso canal. Até mais!